Você não morre mais Falei agora mesmo de você O que o destino faz Por que que a gente nunca mais se vê Por que você não morre mais Ficou eterna no meu coração Você não morre mais Como um castigo, praga ou maldição Por que tanto que eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto Não lhe dar o gosto de viver tão só Mas a vida passa Vou virando o casador Sem matar a fera E me dilacera Esse louco amor Você não morre mais Falei agora de você, de nós Ainda dói demais A velha fisga desses seus anzóis Por que? Você não morre mais Só morre aquele que amou Dos dois Te olho uma vez mais E guardo tudo pra chorar depois Depois Tanto que eu queria Te esquecer um dia só Enxugar meu rosto Não lhe dar o gosto De me ver tão só Mas a vida passa Vou virando o casador Sem matar a fera Que me dilacera Esse louco amor Mas a vida passa Vou virando o casador Sem matar a fera E me dilacera Esse louco amor